Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo, nesta quinta-feira, 12 de julho. Eu sou a Ariana Fonseca e está no ar mais um FURB Notícias, desta vez numa edição especial diretamente do Teatro Carlos Gomes. Hoje começa a 31ª edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau. E Blumenau se torna o grande palco de espetáculos da América Latina, com mais de 40 apresentações de hoje até o dia 19 de julho. E nós acompanhamos uma ação do FITUB numa escola aqui da cidade. Veja só. O grupo Detalhe Teatro apresentou numa escola aqui de Blumenau a peça Um Sonho. E dá para ver que as crianças adoraram. Na programação da 31ª edição do FITUB, Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, várias ações como esta acontecem na cidade. Nossa, para mim é uma satisfação trabalhar nessa edição, porque eu faço teatro há 20 anos em Blumenau, acompanho antes como espectadora no FITUB, e a gente, dentro dessa trajetória toda, vai percebendo quantas ações vão evoluindo, quanto a gente vai crescendo com um projeto que é tão formador para os artistas em Blumenau e para a plateia. A gente já tem aí um crescimento de público, de pessoas que são fiéis ao festival. E essas ações como teatro e escola favorecem muito para que a gente continue formando espectadores para o festival e para o teatro em Blumenau. Um dos objetivos da ação Teatro e Escola é levar os espetáculos até as crianças e estimular nelas a cultura de prestigiar produções cênicas. O Teatro e Escola é uma parceria do FITUB com o SESC, que realiza ações que vão para a escola, que é onde os alunos vão para o teatro, onde tem formações de professores, os alunos fazem oficinas de mediação também. A gente tenta pensar essas estratégias de formação de público, de plateia e de aproximação da escola com o teatro. Além dos espetáculos, algumas oficinas são oferecidas para as crianças e também para os adultos. Nunca gostei muito do teatro e agora comecei a gostar, porque é uma experiência nova, eu acho. Eu achei legal porque teve bastante participação, o professor fez várias atividades, fez um jogo do SEB. Foi bem divertido. Eu achei legal porque influencia muita gente que não gosta de teatro, como vocês vieram lá da FUVU para vir aqui para a escola, mostrar para as crianças como é bom o teatro. Tem muita gente que nunca viu e não acha legal, mas quando faz é legal. Eu já participo do teatro aqui da escola e o que eu aprendi na oficina foi que a gente tem que entrar no personagem, não importa se tu está só ensaiando ou só fazendo uma brincadeira. então aprendi bastante e vai ser muito bom para mim fazer na minha parte de teatro que a gente está ensaiando agora. Então, eu recebi como presente um curso de teatro para professores da rede municipal e como eu estava com o grupo de teatro na escola, iniciando, e não é minha área o teatro, eu sou de letras, né? Então, eu não sou da área de artes. E eu precisava me aperfeiçoar um pouquinho nisso, tomar um pouco mais de conhecimento. E aí participei desse curso com a Sabrina, aprendi muitas coisas e recebemos de presente, então, na nossa escola, essa peça teatral, né, e a gente ficou muito feliz e com certeza só vem agregar conhecimento para os nossos alunos. O que a gente sente é que as crianças querem muito, gostam muito, as escolas têm muita vontade dessas ações, o que a gente precisa é ter viabilidade para que elas aconteçam com mais frequência fora do festival também, né? Se você perdeu a abertura do Fitube, saiba que até o dia 19 de julho, outras apresentações já estão programadas. Veja mais detalhes com o repórter Giorgio Guedin. Se você perdeu a abertura do Fitube, não tem problema, tem muito festival pela frente. Para falar sobre a continuidade da programação, eu entrevisto o Fábio, ele que coordena o Fitube. Fábio, perdeu a estreia, não tem problema, mas tem muito Fitube ainda pela frente, né? Sim, tem muito espetáculo, muita coisa, muita arte acontecendo no teatro, no galpão de arquitetura. Sexta-feira a gente tem espetáculo às 21 horas, espetáculos negros. Sábado temos o Alto da Compadecida, 21 horas também, e uma programação paralela bem grande no galpão, aqui no salão de festas, já começam a acontecer rodas de conversa sobre os espetáculos, análises, debates. A programação toda, completinha, está no site da FURB, www.furb.br.fitube. Tem muita gente de fora também, né, Fábio? Isso que eu queria comentar comigo um pouquinho, né? É um festival internacional, né? Sim, sim, nós estamos recebendo grupos do Chile, da Argentina, e além de quase todas as regiões do Brasil aqui presentes. Como é que faz, então, para comprar o ingresso? Aqui no Teatro Carlos Gomes, a bilheteria funciona a partir do meio-dia até a noite, e também nos lugares que são fora do teatro, eles abrem uma bilheteria no local, uma hora antes de começar o espetáculo. Obrigado, Fábio. Lembrando, então, mais uma vez, que a programação completa está no site do FITUB, www.furb.br.fitube. Jorge Guedin, para o FURB Notícias. Acompanhe agora, com a acadêmica de jornalismo, Joana Carmo, o que está acontecendo nos bastidores do FITUB. Oi, Arianna, a gente está aqui no Teatro Carlos Gomes, o FITUB já começou, eu estou com a cia cara de boneco, e eles vão apresentar o alto da comparecida, né, pessoal? Oi, somos a companhia cara de boneco, e vamos apresentar o alto da comparecida, sábado, às 21h, aqui no Carlos Gomes. Uh, vem para o FITUB! Sim! O FURB Notícias termina por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações para você, direto do Teatro Carlos Gomes. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, e não deixe de baixar o aplicativo da FURB TV no seu celular. Uma boa noite para você! Música 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 Música